O convidado de hoje é o Zé Paulo Rocha, do Velho Urico. Venham daí descobrir a chama que nos une. Olá, eu sou o Zé Paulo, do Velho Urico, e hoje vou-vos trazer doce da casa. O doce da casa é uma sobremesa que de momento não está no menu e é algo que me transporta de volta à infância. É uma sobremesa que eu como desde muito miúdo. Sempre foi um tesourinho de sobremesa para mim, porque eu era um miúdo que gostava muito de comer, que comia muito bem. Toda a comida, todos os momentos da refeição me levam de volta à casa e à terra de onde sou e de onde me sinto ser, que tanto gosto de recordar. Adoro o nome doce da casa. E a questão de ser empratado sempre numa taça de vidro, onde podes ver todas as camadas, tipo um trifle cheio de Portugalidade. Para mim é o da fixe, levantar a taça, ver todas as camadinhas. Ela é composta por leite creme, por mousse de chocolate, por bolacha maria molhada em café. E depois vamos terminar com uma espuma de serradura, que é nada mais nada menos do que leite e nata infusionada com a bolacha maria. Os meus pais sempre trabalharam em restauração. E era sempre ao jantar que nos sentávamos. E que tanto eu podia desfrutar da presença deles, como eles podiam descansar e desfrutar de uma perfeição. Neste momento esse é mesmo o meu foco inicial. É poder ter tempo para fazer todos esses testes que quero fazer. Para poder dar uma experiência melhor aos meus clientes. Neste momento tenho uma equipa que me traz a possibilidade de eu poder brincar um bocadinho na cozinha. E isso é o que me deixa mais feliz, sinceramente.